Os familiares orgulhosos lotaram o auditório de uma universidade particular na capital para prestigiar todos os 249 alunos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. A aula inaugural foi realizada nesta segunda-feira. Nós estávamos aí há três anos conversando e verificando a questão legal para poder fazer justamente essa inserção que foi em si justamente em cima da vacância. É o compromisso do Estado para com a população procurando manter a qualidade dos serviços e até ampliar em algumas unidades. Até porque nós estamos em uma situação bem delicada. Então isso aí é um afago para todos nós como Bombeiros Militares e ao mesmo tempo para a população que ganha profissionais de alta excelência. Várias autoridades estiveram presentes na solenidade. O governador do Estado, Gladys Cameli, resumiu o início do curso como o marco da atual gestão. Muda a vida, o Estado está se reestruturando, todo o Corpo de Bombeiros com essa contratação. E nós vamos com a entrega também de materiais e equipamentos para que a gente possa tranquilizar, colocar o Estado mais presente da população. E eu quero continuar isso, tentando gerar sempre mais emprego e renda para o nosso povo e aperfeiçoando cada vez mais todo o sistema público com mais transparência também. E cumprindo com aquilo que eu prometi no decorrer da campanha de 2018 e agora de 2022. Os 249 alunos e alunas terão ao todo uma carga horária de 1.500 horas aula até julho do ano que vem. São 29 disciplinas, entre elas prevenção e combate ao incêndio e também salvamento. Eles vão se dedicar bastante, vão ter bastante tempo para estudar e eles vão trazer para a população a melhor qualidade de serviço, até porque essa é uma marca registrada do próprio Estado do Acre. Atualmente, são 418 bombeiros militares em todo o Estado, distribuídos em nove unidades e outras duas subunidades.